Eu não sei quem ouviu falar Que é a murga Eu dançava a murga Aí tem um traje Ai, olha só Que legal Saquei, é traje completo É traje completo É a calça E aí todos tiram enfeitados de lentejolas Lentejolas? Sim E aí E este era meu traje Quando eu dançava na murga Uau Que legal Foi outro dia A grande surpresa que cabia Isso foi uma grande surpresa Isso já é o melhor de tudo Já valeu o petisco As roupas estão tendo um probleminha Elas estão encolhendo de algum jeito Olha a barba Tá pensando essa barba, né Adolfo? Olha Adolfo, que legal Tá pensando essa barba, né? Ih, peraí que chegou O chefe Eu tenho que esquecer Não consigo nem tocar Oi, chefe Tudo bem? Oi, chefe Tudo bem Tanto tempo? O Tacla veio fantasiado Da mesma coisa que eu De professor É Não, mas teria que ser pelo menos Um professor famoso, né? Tá pensando que você está me fechando Isso que eu ia falar Não diminuiu, rapaz Olha, só o expoente da UTFR Não, não diminuiu, né? Olha O chefe de departamento Numa pandemia Não é pra qualquer um, hein? Não é pra qualquer um Isso vira pra história O chefe da época Da pandemia É mesmo Né? Tá sem áudio Opa, Nádia Entrando Até a Bianca A gente tá com fantasia Olha só Vem cá Com um vestido meu Dos 12 anos Meu vestido É muito show Ô, Bianca Você tá muito linda Uau Pois é Parece que vai faltar de você, Bianca Peraí, preparadinha Isso Peraí, peraí Isso Aí Tem que preparadinha Peraí Vem pra cá, Bianca Vou dar maquiagem Tudo Ela acompanha todos Porque tem que usar um tema A Bianca Dobra de tamanho Toda vez que eu a vejo Tá exponencial o negócio Já Sim Se eu te digo que come Ah, é? Tá, Cláudio Agora dá pra falar É Não entrega A menina assim É É Eu acho que é uma fase Meio complicada Ele come bem Mas aí, assim Ele come E vai pro doce Aí ele fala Agora posso comer Uma sobremesa E aí ele ataca Doce Mas doce é uma coisa tão boa Doce é tão boas Pois é, né? Eu também Também, Nina Você que cozinha tudo aquilo Que você põe Aquelas fotos? É você que é o cozinheiro Assim, da minha? Eu e minha esposa Eu e minha esposa Não tem jeito de não comer Tá louco Inclusive, quando você quiser Chamar a gente aqui Pra ir provar A gente tá Tirou a foto dessa já? Tirei a foto dessa já, Marina Agora só pode colocar outra Do que que é, Marina? Não, não tem nome Não tem nome É, cada um escolhe O que quer ver Essa é a melhor fantasia Cada um que Oi, tudo bem? Tudo bem, Marina? Oi, Marina Pergunta por quem tem? Marina, pera Que eu tô esperando Pra conseguir fazer o short Pera, pera Aguenta Oi, tudo bem? Ainda não Aí Tem uma coisa do Google Meet Que é complicado Porque às vezes aparece Notificação de alguém Entrando Ou de alguém escrevendo No chat E aí eu tenho que esperar Aquela notificação Para conseguir fazer o short E aí eu não sei como Tirar assim Na mão A notificação Ou mesmo aquela barra De baixo Quando eu mexo o mouse Eu tenho que aparecer Aquela barra de baixo Com o saí da reunião E aí eu não consigo Fazer aquela barra sumir Ficar parado com o mouse Um pouco Tem uma pergunta aí, Jordi A gravação vai ser disponibilizada A Oriana, você já tá gravando? Já comecei a gravar Depois a gente vai Também o Pode demorar um pouquinho Mas depois ele A gravação aparece Na página dos petiscos Tem uma página de Facebook E uma página normal Não sei se você tem a página Eu vou passar agora pra você Isso, coloca o endereço Aqui pra gente, Marina É Não, vou pegar um café Enquanto isso É petiscos, né? Então todo mundo tem que estar Com o seu petisco aí É E a da festa da fantasia Eu também Eu nunca pego petisco Mas eu já vou pegar, tá? Porque esse negócio de fazer dieta Não dá tanto de fome Tem uma amora só Tem uma amora que não é suficiente Hã? Tem uma amora só Amora que não é suficiente Mas isso combina com festa da fantasia É E aí você vai ficar com as mãos Todas vermelhinhas Pode fazer assim É, Jordi Ali tem a página E ali tem o link Para o Facebook Mas nessa página Nos petiscos anteriores Que aparecem as fotos Os vídeos Então O pessoal tá entrando Boa tarde, boa tarde Hoje Hoje eu não peguei nada Para comer É o primeiro dia Que Eu não sabia o que, né? Leandro, quer contar uma música De festa De carnaval? Será que só somos O Adolfo e eu Com alguma fantasia, né? Ah, não Espera aí O João Fábio Está fantasiado Eu sabia que podia contar com você, Fábio Não vou dizer qual é a minha fantasia Vocês vão ter que adivinhar Eu comprei É Não dá mais um pouquinho Que você tem na mão Eu? É de Não, aquele joguinho É do muito bonito, né? Já matou Já matou Já matou Minecraft Minecraft É isso, isso Muito legal, Fábio Lembra que o nome do joguinho É mais pra ver o que eu pensei O Renato Kuiper Olha Tudo bem? Eu sabia, Fábio Que podia contar com você Ixi, eu vou passar vergonha Na frente do meu eterno orientador Que o senhor Renato Carmo Boa Tudo bom? Eu sou fantasiado Estou meio fantasiado de quê? Hein? De professor Ah, eu sou fantasia Eu sou fantasia Eu compartilhei uma fantasia comigo Eu também vim de professor Pessoal que está entrando agora Vocês podem abrir o microfone A vontade Esse tempinho que a gente tem É mesmo pra conversar Pode abrir as câmaras Como vocês vêm me passar vergonha Vocês me vão passar Porque superar isso é difícil Então pode abrir as câmaras E pode abrir o microfone Temos esse tempinho Pra ficar conversando mesmo Relaxar Na verdade eu queria vir de Rapunzel Só faltou fazer a tranta Não, é O vestido que não ficou pronto Olha o Adolfo ali O Adolfo está bem legal Desse jeito você tem que conseguir Rapunzel Tem umas que colocam Um lagarto na sua cabeça Você usa um gadget Pro Google Meet Do Chrome ou Adolfo? Como é que é isso? Isso é o Snap Camera O Snap Shot Pode variar o que você Tá ligando, Adolfo? Eu tenho meu Snap Shot Shot Não tecnológico O palhaço do mal Vou agora Fazer esse tempo Vai dar pesadelo Nas crianças aí A fantasia também É, tá meio macabro esse palhaço Eu tô tentando aqui ver quais são as opções de Rapunzel Não tem É melhor esse aqui mesmo Mas a ideia, Fábio É o Dumbledore, né? Não tá muito parecido Ah, de fato, sim Ah, era pessoa em grafite Adorei É que eu não assisti a São Lutre Quer dizer, eu nem assisti, não li Qual é a franquia mesmo de Gandalf? O Senhor dos Reis? Eu nunca Eu acho que eu assisti 15 minutos do primeiro filme E não tive paciência É muito longo O primeiro é muito chato Eu sou mais chato Eu li algumas vezes na vida os livros Algumas vezes Ai, gente, eu perdi a conversa Desculpa chegar no meio Mas Harry Potter você também achou chato, Adolfo? Aproveitando que você tá de Dumbledore? Não, não Harry Potter Eu não assisti os filmes todos Mas os livros eu li todos Assisti todos É um espetáculo Acho maravilhoso Acho Harry Potter E o pessoal da TV E todo mundo adora Harry Potter Eu não sei por quê Por que todo mundo adora essas Tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis Vocês têm uma explicação assim? Resolver todos os problemas Por um passe de mágica Principalmente os problemas de computador Seria maravilhoso Ai, isso Pra mim É uma boa Acho que Harry Potter A pessoa também foi crescendo junto A medida que os filhos não são lançados Os livros Que é o caso da minha esposa Falou de Harry Potter Mas por isso eu venho desde criança É, mas No meu caso Eu li três anos atrás É que a minha filha começou a ler Ah, eu também também Eu não vou dizer pra vocês Quando é que eu assisti os filmes Não, melhor não Depois dessa dura a escolha Melhor eu não dizer Que eu assisti É, o meu filho Ele fez 20 Eu assisti junto com ele Sei lá quantos anos ele tinha Deve fazer um Comecei há uns 15 Né, mas levei uns 5 anos assistindo Mas é verdade, Mário Que você diz que Que tem uma relação pessoal De interesse De computação Matemática Gosta dessas coisas De fato É, tem também Uma vez eu tava numa palestra Lá nos Estados Unidos Aí o cara perguntou assim Quem era de Star Wars E quem era de Star Trek Eu não sabia nem Que você tinha que escolher Nada a ver Não, aí o interessante é que o cara que deu a palestra Ele era fã de Star Trek Né Sim Aí depois ele começou a fazer analogias lá com as coisas da palestra Referenciando algum personagem que apareceu em algum episódio da série Deu pra entender Ah, é da primeira Não, era da clássica Deu pra entender Mas se ele não tivesse falado Também não ia fazer diferença Nós tivemos um aluno lá na UFR Que era tracker assim Acho que o mais tracker que eu conheci foi ele Ele era muito amigo do André Meu também A Marina conheceu o Joffrey E ele tinha Ele tinha todas as temporadas De todas as séries baseadas em Star Trek Aí ele se mudou pro Canadá E ele me deu todas as temporadas Todos os DVDs Não sei se dá pra enxergar Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui A última prateleira dessa estante aqui Não sei se dá pra enxergar São DVDs É tudo que ele me deu de presente Uau Legal Mas Quando ele me deu isso Eu fiz o compromisso de que Sempre estaria as ordens pros interessados Então vocês estão Todos os convidados Quem quiser emprestado Quem curte Traz as ordens aí É muita coisa Ah, e de brinde Eu ainda ganhei A caixa com todas as temporadas De arquivos X É mole? A questão é Você ainda tem aparelho de DVD? Tenho, opa Ah, então Eu dei meu 20 cassete Me arrependi Porque agora tem um monte de coisa ali Que não dá mais pra gente assistir Mas DVD ainda tem bastante Eu também tenho meu DVD Me arrependi Porque eu tenho aqui a temporada de Friends E não consigo ver Que triste Tem no Netflix, eu acho, Friends Não tem? É, Friends também Ainda tem Parece que não sei quando aí vai sair O que vai ser uma pena lamentável Porque é difícil De ter uma série Tão Tão assim Sei lá Que é um negócio suave Um negócio mesmo pra Pra lazer Pra você desanudiar Vamos dizer Porque essas séries Muitas delas Tem toda uma carga pesada A maioria delas É coisa assim E Friends É de boa Todo mundo alegre É bem legal Amo Amo, Friends Tchau, Tastral Pessoal O resto do projeto Pode abrir o microfone Conversar Fique À vontade Pode falar Oi, Luders Eu posso falar Minha série favorita Pelo menos Dos últimos tempos É The Good Place Tem na Netflix Ah, ouvi falar É muito boa Trata até de uns temas Filosóficos Qual o nome Aquele do The Trolley Problem Problema do O que tem que Se o trem vai atropelar Uma pessoa Ou cinco pessoas Ah, sim Muito boa Os filhos crescem A gente vai mudando As coisas que assiste, né Então agora Estou assistindo Vikings, gente Também tem Então é assim Já passei por MMA Sabia o nome De todos aqueles lutadores Uma beleza O problema que eu tenho É que Eu não consigo assistir Nenhum filme inteiro, né Tá assim Aí coloca um filme E vai assim Três vezes Então o seriado Esquece Não é momento Porque começa o seriado Aí você quer ver O próximo capítulo Aí mal consigo ver um filme Então tá assim Na lista A última série que eu completei Acho que foi Dark Essa aí precisava ter O caderno Com todos As cinco épocas Com aqueles personagens todos E depois duplicou Em dois universos Ainda por cima Então Mas tudo bem Pra quem já escreveu O Silvio Marilho, né Que são também Um monte de personagens Um monte de genealogias Pra acompanhar Então tá tudo certo Vamos lá Mas Marina Não dá pra assistir Série infantil Eu assisti muito Backyard Guns Então Não Mas Sim Esse dia Quando a Bianca assiste Eu não tenho paciência Pra mim É tipo Se a Bianca está Na TV É tempo de eu aproveitar Pra fazer alguma coisa Eu estar com ela Vendo o que tenho Não fecha pra mim Andressinha Andressa sabe Todas as coisas Que ela assiste Porque ele senta Mas eu fico assim Não Eu sento com ela Pego computador Pego celular É tipo Se ela está na TV É momento de eu fazer alguma coisa Porque senão A gente tem que estar com ela Então Com ela e TV É tempo que vai repetir Assim Ai Tem cada desenho Tão legal Assista a mão Não Sim Mas Fazer cinco O mês que vem Meu Deus Eu olhei ali Achei que ela Tivesse Sei lá Já tivesse uns oito Então Tem muito desenho Que eu assisti ainda E tem tempo Pra você assistir desenho Ela assiste Não E André gosta de desenho E ele se senta E sempre que eu vejo ele sentando Tipo O que você está fazendo Ela está no desenho Vai trabalhar Vai fazer alguma coisa útil Porque ele gosta Então ele fica com ela E aí Ela sempre Ela gosta de falar Dos desenhos que ela vem Então sempre Ah mamãe Você sabe Que aconteceu tal coisa E me conta tudo Só que Eu não Não sei os nomes dos personagens Aí eu comecei Ah como que era tal coisa Aí o André Ah esse não Esse era o amigo do fulano Aí os dois começam E ela assim A mamãe não sabe né Não Tempo de desenho Só serve para A gente poder fazer alguma coisa Tem paciência Pessoal Ninguém mais quer abrir o microfone? Não Tem vários professores aí também Não querendo dar oi Não Bom Então Então É Pessoal Aqui em casa Está muito barulho Então se eu abrir o microfone Acho que eu Queria tomar E você colocou fantasia Não estou abrindo a câmera Oi Que linda Eu estou ouvindo com vocês Estou acompanhando tudo Mas estou meio silêncio Porque aqui está meio barulhento Se eu abrir o som Vai Vai com o motorado Ó Bianca Ela falou que você tinha oito Sabia? Sabia que ela está enorme Ela fala Eu tenho quatro Mas pareço de seis Né? Cinco Ah, cinco Não, cinco Bom, então acho que podemos começar E o que acha? Acho que sim Troca o de fantasia Troca o de fantasia para começar Não, vou Vou com esse Se não tem um Pode Pronto Fica mais sério Para o petisco Então agora sim Então bem-vindo a todos Deixa eu dar uma olhada aqui Quem está por aí Tem vários professores Temos vários alunos Então acho que tem algumas pessoas ali Que é a primeira vez Que estão no petisco Então vou falar rapidinho O que é isso Além de Enfim, né? Dessas coisas aqui O petisco são encontros Que a gente está fazendo Cada 15 ou 20 dias Começou o ano passado São encontros Onde em cada um Tem um professor Que fala Sobre Ou sua área de pesquisa Ou algum assunto Que acha que é bom Para divulgar Então o espaço Que tem primeiro esse tempo Que a gente fica conversando E tal Um pouco a ideia Que a gente Tem esse momento assim De relax De confraternização É assim que fala? Criar um ambiente mais relaxado E depois Os professores contam um pouco A ideia é que a gente Use esse espaço Para divulgar um pouco O que a gente faz O que a gente trabalha Para que os professores Também se conheçam O que o outro está fazendo E também os alunos Saibam o que está acontecendo Na universidade Alunos E fora Da universidade também O petisco está sendo gravado A gente divulga As fotos E os vídeos Na nossa página Vou pôr lá Vou pôr agora no chat De novo Qual é a página Então são vídeos Também que ficam E que a ideia É que seja útil Também para divulgar Um pouco o trabalho Do professor Além do Dar aula Que a gente faz Muitas outras coisas E esta é uma Oportunidade também Para nos dar a conhecer Um pouco mais Do que a gente faz Talvez isso não seja A melhor forma De fazer isso É isso que a gente faz Mas enfim Bom Dito isso Então vocês podem Encontrar na página Os encontros anteriores Esse ano Começou O ano passado Os encontros Serão presenciais Obviamente E a gente chama de petiscos Porque nesse tempo Antes de interação Tinha umas comidinhas Que a gente Colocava para os participantes E bom Nessa modalidade online Essa ideia De colocar um tema Então cada petisco Tem um tema E a gente tenta comer Coisas E não se vestir De alguma forma Relacionada com o tema Só para Fazer esses encontros Um pouco mais legais Um pouco mais diferentes De todos os encontros Online Esses meets E as reuniões Que a gente está tendo Diariamente Colocar um espaço Um pouco mais relaxado Então dito isto Hoje é o Adolfo Que vai falar Eu deixo o Adolfo Se auto apresentar Pode ser Adolfo De falar um pouquinho de você E do que você vai falar Aqui o Leandro O Leandro é nosso Camarógrafo oficial Do petisco Então quem Quiser abrir a câmera Ele vai ficar Passando por cada participante Tirando uma Screenshot Para depois publicar Na nossa página Fica bem legal Vocês podem Como gente fez a fantasia É legal se vocês Querem abrir a câmera Fazer uma Se não estão fantasiados Podem fazer uma Carinha Uma caricatura Alguma coisa Qualquer coisa De cara De festa a fantasia Que depois as fotos Ficam muito legais E muito divertidas Nas nossas páginas Aí eu pareço uma youtuber Dê like E curta a nossa página E nos acompanhe Nessa Tá bom? Então Adolfo É com você Mais uma coisa Se vocês querem fazer perguntas Não sei Adolfo Você prefere que interrompam Ou que coloquem no chat E você responde no final Adolfo? Alô? Ixi Perdemos o Adolfo Foi pra outra dimensão Na mágica Eu perdi a mágica E desapareceu É Foi Agora Chegamos Daqui a pouco Passa no portal Bom Enquanto isso Aproveitem Abra suas câmaras Que aí o Leandro O Adolfo Diz que não está me escutando Mas na data de ele Sai Você voltou Adolfo? Ele falou que caiu Mas Então aproveita esse momento Abra suas câmaras Faça uma careta Para o Leandro Adolfo voltou? Oi Luders Eu não vou fazer a careta Porque o normal já é Alguma coisa Qualquer coisa Pepe Alguma coisa Sim E o Adolfo Bom Vamos esperar Ele aparecer Enquanto isso Eu só vou contar uma coisa Para vocês Do carnaval E da Argentina Na verdade A gente nas festas Caçamento Festa de quinta Aquele momento Sabem que toda festa Daquele momento É? O que é isso? É pegadinha? Não Por quê? É pegadinha? Carnaval na Argentina Eu vou falar Na verdade não carnaval Deixa eu falar Nas festas Todas as coisas Que tem Esse bagulho São das festas Que eu guardo Porque eu gosto Nas festas Nesse momento Que no Brasil Também tem Tem um momento Que tem Que aparecem Essas coisas Como chamam vocês Isso? Espanha Como você chama Esse bagulho Assim Essas coisinhas Que aparecem Na festa Na hora É? Acho que não tem Nome De Não tem Nenhum nome Nenhum nome Nenhum 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 Pelo menos Se tem Eu não sei Mas também Distribui Todas as festas Lá Um certo A gente chama De concessão E adivine como Que se chama Esse momento Dessa festa Onde tem Os bagulhos Carnaval carioca É o momento Do carnaval carioca E as músicas É aquela Pepe 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 Toda Não Brasil tropical Porque sempre Começa com uma Dessas E o carnaval carioca Com aquelas músicas É no seu momento De festa Então Adolfo voltou Só que voltou Quando a feata De professor Exatamente Já Eu não vi nada Nos últimos Três, quatro minutos O que aconteceu? Não, nada Basicamente Falei que agora É com você E que você Vai se auto apresentar Então Joia Deixa eu ver Se eu consigo Colocar aqui os slides Modo de Então Vocês já viram O assunto Agora eu só preciso Apresentar os slides Eu só quero saber Se não está aparecendo Tela cheia Modo de tela cheia Control Está aparecendo agora Tela cheia para vocês? Por enquanto Não está aparecendo nada Agora sim Então Está aparecendo o cartaz Sim Joia Então Podemos começar Então Meu nome é Adolfo Neto Eu sou Ah Meus pronomes são Ele, dele E aqui tem um link Onde vocês podem encontrar As minhas Diferentes páginas Que eu mantenho Várias atividades E o título Dessa apresentação É Quero aprender a programar Pergunte-me como E aí a gente Tinha esse subtítulo Escreva mil linhas de código Em duas horas Então essa era a razão Lá do Da minha fantasia Que eu tive que matar A fantasia Porque ela estava Usando muita CPU E aqui começou a travar Mas a ideia Como é que você consegue Fazer um código mágico Eu gosto muito De uma linguagem De programação Que foi criada Por um brasileiro Que se chama Elixir E tudo que O pessoal faz de Elixir Faz umas referências A coisas mágicas E na verdade O mágico No desenvolvimento De software Seria mais a ideia De você ter Um código sem bugs Com testes Que se escrevem Sozinhos Então Isso seria Seria ideal Para quem é Na verdade o ideal Seria que a gente Não precisasse nem escrever código Eu lembro que Muitos anos atrás Teve um professor da USP O professor Waldemar Setzer Ele foi lá Na Lá no Centro Federal De Educação Tecnológica De Alagoas E ele falou sobre Como seria interessante Que Que você pudesse escrever Em língua natural O que você quer E o computador Entendesse aquilo E ele próprio Escrevesse o programa Mas a gente sabe que Adolfo Deixa eu te interromper Um segundo Só uma coisa Que eu esqueci Você prefere Que as pessoas Façam uma pergunta No chat E no final Você responde Ou prefere Que abram o microfone Como eu disse E te interrompam Eu prefiro Que façam A pergunta No chat E já vão Já vão perguntando Eu posso Até porque Eu acho que Isso tem tudo a ver Com as coisas Que eu vou apresentar Aqui Por exemplo O tweet Eu vou falar daqui a pouco Do tweet Vocês vão entender Então se vocês quiserem Escrever no chat No tweet É assim A pessoa está lá Apresentando Fazendo live coding Aí alguém escreve Alguma coisa Às vezes é alguma coisa Que não tem nada a ver E a pessoa vai lá E comenta aquela coisa Então vocês vão ver Isso daqui a pouco Então em primeiro lugar Eu não sei se todo mundo Conhece o conceito De live coding Eu tinha deixado aqui Uma coisa aberta aqui Mas vocês vão ver Daqui a pouco Uma imagem Eu acho que a imagem Explica melhor Mas a ideia do live coding Que eu estou chamando De live coding Talvez eu esteja Quer dizer Eu não esteja abrangendo Todas as definições possíveis Mas é o que eu estou chamando De live coding É ser uma pessoa Como eu Pega o computador Começa a programar E começa É assim O Marina Então o live coding A ideia do live coding É que você vai lá Programar E vai ter Por exemplo Eu vou até mostrar aqui Isso vai dar Para mostrar para vocês Eu não me lembro Eu compartilhei a janela Eu vou parar Esse compartilhamento Porque eu acho que Vocês estão me vendo Aí no canto Sim Que joia Então é mais ou menos Essa é a ideia Do live coding Você coloca você mesmo Aqui num canto E você coloca aqui A tela onde você está Programando E você fica explicando O que você está fazendo Isso que eu estou chamando De live coding Mas antes de falar Do live coding No Twitch Que eu acho que Vocês vão ver Que acaba sendo De todos os temas Que eu vou falar aqui Talvez seja o meu favorito O Twitch Talvez porque é novo Para mim A maioria de vocês Conhece o YouTube Vocês lembram que lá Eu coloquei aqui Seis símbolos aqui Na nossa caixa de comprimidos Eu coloquei o Twitch YouTube Telegram Slack Twitter Discord Então no YouTube Dá para fazer live coding Tem gente que faz Eu já fiz Mas no Twitch Faz muito mais Mas ok O YouTube Além de ter Essa possibilidade De você fazer live coding Porque para você Fazer live coding Você só precisa Ter essa configuração Para você compartilhar Sua tela E ter sua câmera Tem gente até que gosta Tem gente que coloca a câmera Bem pequenininha Tem gente que aumenta Um pouco a câmera Não é a questão A questão é que Dá para fazer isso Deixa eu voltar aqui O YouTube Dá para fazer Muitas coisas Além de live coding Na verdade Provavelmente Vocês todos aqui Já devem conhecer o YouTube Já devem ter visto Inúmeras coisas Claro que o meu foco aqui É a programação O que é que as pessoas fazem Relativo à programação No YouTube Então para isso Eu coloquei esse link aqui Porque aí eu vou abrir Uma janela Eu tenho que permitir E agora eu vou mostrar Para vocês Algumas imagens Agora eu vou pedir Também para Apresentar Agora eu vou Me esconder aqui Em algum lugar Certo Então por exemplo Esse aqui É uma apresentação Da Carla Vieira Ela fez um comentário Longo de 20 minutos Sobre aquele documentário Dilema das redes É uma coisa útil Para programadores É Mas não é exatamente Live coding Esse aqui já é Um curso da Ellen Korbes Sobre Go Acho que tem uns 40 ou 50 50 vídeos dela Explicando a linguagem Go Aí nesse caso Já é um curso mesmo Em formato de curso É um curso totalmente gratuito Aqui é um exemplo Da parte curso dela Olha aqui o live coding Ela aqui no canto Olha com um microfone Super Super especial Que Tem um Uma flexibilidade aqui E aqui o O código dela E uma coisa Que eu não sei Se todo mundo Aqui Eu só queria Ver a janela De vocês Porque eu Não sei nem se vocês Estão aí Ou se eu estou falando Sozinho E uma coisa Que vocês podem ver É que o pessoal Mais jovem Não sei se algum De vocês aqui Gosta de usar Esse modo escuro Eles codificam Para a tela escura Eu prefiro A tela clara Esse aqui Já é um canal Bem interessante Do Halisson e da Kiz É o Programação Dinâmica E aí eles fazem Vídeos de diferentes tipos De live coding Explicando algoritmos Então tem várias formas Que você pode usar o YouTube Para aprender a programar Aqui é a Kiz Fazendo um live coding Novamente com tema escuro Aqui Esse aqui é um canal Se não me engano É o Trans de Programa Também está fazendo Está codificando aqui No caso você vê Aí começa até algumas características Que tem lá no Twitch Que a gente vai ver daqui a pouco Que é Vejam que tem o Twitter Da pessoa aqui Tem um texto ali Esse aqui Esse aqui foi uma coisa Bem interessante também Que é um grupo De desenvolvedores De software lá do Quênia E eles Já há algum tempo Eles fazem uns meetups online Então eles se encontram E aí eles resolveram Chamar o José Valim Que é o criador da linguagem Elixir Para poder Está aparecendo uma coisa aqui Que eu não queria que aparecesse Mas eu vou deixar aqui Para conversar Fazer um Q&A Perguntas e respostas Então esse aqui Foi uma coisa assim Que antes da pandemia Talvez não fosse Tão comum Hoje em dia Está ficando cada vez mais comum Nesses eventos online Com gente do mundo todo Se comunicando E esse aqui Um amigo meu Que lá dos Estados Unidos Ele tem uma empresa E ele dá de graça Esse curso aqui De como você fazer um Tetris Usando o framework Phoenix Live View Usando a linguagem Elixir Então vejam No YouTube Tem muito material Para programadores Ah sim O mesmo cara Que fez aqui No curso anterior Ele tem essa série aqui Que é quase um podcast Ele entrevista uma pessoa Sobre por que as coisas falham Obviamente vocês todos Já devem ter assistido Palestras em eventos Isso aqui é uma palestra Pré-pandemia Tem aqui a pessoa Falando lá no auditório Tem os slides Isso aqui foi um live coding Que eu fiz lá Pelo projeto Emílias Eu não estou conseguindo tirar Isso aqui Mas foi no Eu aqui tenho um negócio O símbolozinho do Emílias Foi em Elixir Vejam que eu não usei O modo escuro E aqui vejam São vários canais Que tem por aí São só alguns Que eu anotei Para aprender Go DevOps Frontend Esse E aí Carla É sobre inteligência artificial Obviamente A Loiane Groner Tem vários Peixe Babel Um canal bem famoso Também Eu coloquei aqui Nesse link Que eu acho que vai Vai abrir aqui Legal Essa lista toda De canais Que eu acabei De mostrar para vocês E tem Teve uma pessoa Que vai ser entrevistada Pelo Emílias Podcast E a Carolina Ela fez uma lista Mais completa ainda De vários canais Ok Então a pessoa pode Fazer tudo isso Lá no YouTube E na Twitch Eu não sei se o pessoal Chama o Twitch Ou a Twitch Deixa eu colocar aqui Só para esconder Mas já entrando No espírito do Twitch Então Comparação com o YouTube A Twitch Me parece ser Muito mais inclusivo Eu vejo que tem Muito mais gente Fazendo as coisas Lá no Twitch Não sei se é porque É muito Me parece ser Muito mais valorizado Lá a discussão De habilidades humanas Mas isso claro Tem a ver com a audiência Não com a plataforma A plataforma não tem nada a ver Ah uma coisa interessante Também da Twitch É que ela começou Na verdade Como sendo uma plataforma Para jogos As pessoas Ficavam lá Jogando online E tem gente Que gosta de assistir As outras pessoas jogando Falo jogando Jogos eletrônicos A forma de monetização Do YouTube Eu acho que todo mundo Conhece mais ou menos Mais visualizações Mais tempo E etc Do Twitch é um pouco diferente Se bem que É Acaba se confundindo um pouco Mas tem Uns esquemas Um pouco diferentes E uma coisa Que eu percebo Na Twitch É que eles tem Muito mais foco No ao vivo Não é como no YouTube Que tem gente Que grava um vídeo Produz Deixa aquela edição Maravilhosa Não é professor Fabro E aí depois publica E o pessoal da Twitch Não Simplesmente Pega Põe ao vivo Ah vamos fazer aqui Um dia desse Eu fiz uma coisa Nesse estilo Eu fiquei lá Duas horas programando Conversando com o pessoal Que aparecia lá Não apareceu muita gente Porque eu não sou Um Twitter Digamos assim Mas tem esse foco Do ao vivo E como eu disse Tem muita interatividade É o professor Fabro Rio aqui Que eu disse Mas você faz Alguma edição Não é ao vivo Seus vídeos lá no YouTube Então Mas assim A ideia da Twitch Do pessoal que está no Twitch É que é uma coisa Muito mais interativa Outra coisa que eu vejo lá É que tem Muita informação e cores Vocês vão ver Prestem atenção Nisso que eu estou falando Comparando com os vídeos anteriores Claro Isso não tem nada a ver Com Não é a plataforma Que te obriga a fazer isso Mas eu vejo Que as pessoas fazem isso E aí novamente Eu vou colocar Algumas imagens aqui De coisas na Twitch Deixou Eu me tirar da tela Pedi para apresentar Ah uma curiosidade também Que nem todo mundo sabe É que a Twitch O dono da Twitch Hoje é aquele cara lá O Jeff Bezos Quer dizer A Amazon É dono da Twitch Desde 2014 Por isso que Se vocês entrarem na página dele Vocês vão ver Propaganda dessa empresa Aqui dele lá Eu entrei aqui E sem estar logado Aí eles Assista esses jogos aqui Coisa que para mim Talvez pela minha idade Não faça o menor sentido Você ficar parado Assistindo um jogo Mas por outro lado Talvez para outras pessoas Não faz o menor sentido Você ficar vendo as pessoas Codeificando Então Faz sentido Então olha Será que eu pulei muita coisa Não Não pulei Então Isso aqui é a página principal É que eles sugerem Vários canais Exatamente igual o YouTube Não tem grandes diferenças Nisso aí não A Marina está dizendo Que o pessoal vê jogo de futebol Ah Não faz sentido ver jogo de futebol É Realmente Faz o mesmo sentido Que ir lá Porque paga por cima Para ainda bater No jogo de futebol De tênis Mesma coisa Exatamente Então olha Esse aqui é um grupo Life Coder Girls Brasil Lembram do conceito lá Que eu falei De Life Coding Então são várias meninas Mulheres Mulheres Que amam aprender E ensinar ao vivo Ensinar ao vivo Código ao vivo Está meio repetitivo Conversar com aquilo Que eu falei lá Do foco Não é só Não é só assim Uma questão técnica Tem um problema Para resolver Vamos resolver Vamos fazer Não Você vai fazer E vai conversar Sobre tecnologia Focadas em ajudar E promover A comunidade Life Coding Então Aqui olha Essa aqui Eu esqueci o nome dela Aqui Mas eu acho Que é a Patch Codes Até aparece aqui Dá para ver Lá embaixo Se eu coloco o mouse Não aparece Mas essa aqui é a Dolpho NT Vejam Isso aqui é algum bot Que ela tem Que todo mundo Que está assistindo Ela põe o nome Aqui embaixo Eu não estou jogando nada aqui Eu estava só assistindo E ela estava codificando aqui E aparecem as coisas Então é bem interativo Muita informação Eu acho que também Vai ter gente Que não vai gostar De tanta informação Tanta cor que tem Aqui olha Novamente a Patch Codes Aqui a ideia Inscrição 20% de desconto Sabe aquela ideia Que você tem O pessoal do YouTube Gosta muito de dizer Assine meu canal Aí você paga 7 reais por mês A mesma ideia Talvez uma diferença aqui É que eu acho Na Twitch Às vezes tem um pessoal assim Olha Se você assistir meu vídeo Ao vivo É de graça Mas se você quiser rever ele Em outro momento Aí você tem que ser assinante Tem que pagar Então aqui Eu acho que isso aqui Ela estava programando Mas eu realmente não lembro E aqui Ela usa o Twitter Para avisar Olha Vamos fazer 100 dias de código Com Free Code Camp Muito JavaScript Então essa é Essa outra aqui A Ju Botelho Também aqui Vocês estão vendo Ela programando Aqui o código dela Aqui o pessoal no chat Assim O chat é um mundo à parte Eu estou vendo que aqui Por exemplo Nessa apresentação O Leandro Um problema talvez Do Meet Leandro É que Não sei se é um problema Do Meet Ou é um problema Da minha idade Por exemplo Eu estou vendo aqui O que você escreveu Mas a letra está tão pequena Então mas você está falando aqui Nas oficinas do clube de programação Você vai conversando com o pessoal Desolvendo os conteúdos necessários Codifica a solução completa Sempre faz no Meet mesmo Gravando e depois Respondo a gravação na parte É A vantagem de você usar o Twitch Seria que você Poderia por exemplo No seu caso Que você faz isso sempre Você teria A possibilidade de usar bots Que isso aqui tem uma série de bots Você teria a possibilidade De alcançar mais público Além do pessoal Do CDP Do clube de programação Esse cara aqui Por exemplo Claro Não é o seu caso Não é o nosso caso A gente tem um salário Mas eu acho que todo mundo aqui Praticamente Dos que são professores Tem dedicação exclusiva Então a gente não pode Ser monetizado Mas esse cara aqui Ele me disse Que a vida dele hoje É feita disso aqui Ele só ganha dinheiro Com o Twitch Então ele tem os esquemas De monetização Aqui ele está colocando as despesas É que esse cara aqui Esse cara é muito bom Porque além de ser programador Ele é humorista também Então Ele é Pokémon BR Ele tem os horários fixos Ele fica três horas Cinco horas Três horas Cinco horas Três horas Seis horas no domingo Caramba Ele fica no domingo também Não tinha percebido ainda Então tem gente Ganhando dinheiro com isso Certo Isso aqui Ah, isso aqui foi quando Eu perguntei para ele Se era a principal fonte de renda E ele falou que falava Abertamente nas lives Isso quer dizer Eu não sabia Porque eu não assisti Todas as lives dele Aqui é outra pessoa Fazendo anúncio de lives Aqui mais um outro Live Coder Ah, esse aqui eu achei interessante Porque ele coloca uma câmera Para o rosto dele E outra câmera para a mão dele E ele usa um teclado Super fantástico aqui Que é dividido em duas partes Provavelmente é mecânico Aqui Aqui eu Ah, esse aqui eu achei também fantástico Porque eles têm um bot Que faz as legendas A legenda em português Dá para você incluir um bot A Twitch tem isso Eu acho que o YouTube Também faz isso Mas só em vídeos gravados Vídeo ao vivo Você não consegue colocar a legenda No YouTube Em português Até onde eu sei Posso estar enganado A Marina está falando Você pode cobrar Para ver os vídeos Tudo é pode Eu não sei qual Depende de para onde você for Com o dinheiro Se você doar Para uma instituição de caridade Talvez não tenha problema Com a dedicação exclusiva Aqui Esse aqui Esse cara aqui Eu achei interessante Porque ele tinha um visual Ele estava aqui no fundo E a tela dele De programação Estava aqui no meio Olha quanta informação Aqui Tem uma tela aqui A tela escura Aqui as legendas Aqui o rosto Aqui o chat Porque assim Na Twitch O chat aparece do lado Mas tem algumas pessoas Que fazem questão De colocar o chat Dentro do próprio vídeo Esse aqui é o Davi Buzanello Que é um engenheiro de software E ele Aqui E eu Estou lá também Eu fiz isso aqui Um dia desses Foi eu resolvi O Robot Simulator Exercício do Exercício Em Elixir Então olha O Davi estava lá Comentando O pessoal falando Esse aqui Tem gente que faz isso em inglês Certo? Não são só brasileiros também Esse aqui parece que é uma aula De segurança Esse aqui é um menino De 13 anos Programador júnior Em Python Javascript Node React Então talvez daqui a alguns anos A gente receba alguns alunos Que são Twitters de código Porque a gente tem aluna Tem a Nayara Souza Que ela é Twitter de games Ela joga online Então Mais um Mais um Ah, esse aqui é um professor Uma das pessoas Que me apresentou De alguma forma Ao Twitch Na verdade foi esse professor De universidade Lá na Virgínia Que ele usa nas aulas Ele começou usando Com as aulas Com os alunos De ensino médio Mas isso aqui Ele está usando Numa aula normal mesmo A aula como a gente Está dando online A gente está no Meet Ou no Zoom Ele está usando o Twitch Essa aqui também Essa aqui Eu acho que eu estou Estou usando muito tempo No Twitch Mas essa aqui Eu acho interessante Porque ela usa isso aqui Para fazer outras coisas Que não são Ela não joga Ela não faz código Mas ela está aí também E aí vocês vão ver Que tem outros casos Eu vou pular bem rápido Ah, a gente fez um Eu e a Maria Cláudia A gente participou Desse evento da UFPR A gente falou sobre a Emilias Eu dei um curso Sobre a Elixir E eles transmitiram também No Twitch A Microsoft Transmite os eventos dela Isso aqui Veja, uma coisa Bem convencional Não é só a pessoa E os slides E tem o pessoal O Criolo Um dia desse Eu estava lá Zapeando lá no Twitch Estava lá o Criolo Com música Com um monte de coisinha também Essa mulher que cozinha mesmo Isso aqui é só um bate-papo Estilo podcast E acabou Pronto Foi muita coisa de Twitch Mas foi porque eu me animei Eu fui vendo Pô, quanta coisa Eu achava que tinha uma coisa só E depois eu fui ver Mas claro Chegou aqui no final Nem tudo disso aqui Quer dizer A maioria disso aqui Não é de programação Certo? Está focando E aí eu disse Será que dá para a gente ver ao vivo Eu vou abrir aqui no final Eu vou abrir aqui a Twitch rapidinho E ver se tem alguém fazendo live coding nesse momento Tem, ó Ah, aquele mesmo cara que apareceu lá Está aqui, ó Vou tirar o som Porque vocês não vão escutar mesmo o som, né? Mas tem dois dele aqui É ele e ele mesmo E alguma coisa aqui Mas tem outras pessoas O Criolo está ao vivo também aqui Fazendo música E esse aqui já é Marco Bruno Deve Deve ser desenvolvedor Então em qualquer momento Em qualquer momento Não sei dizer Mas vai ter alguém Você quer aprender alguma linguagem de programação Procura ver quem são os Twitchers dessa linguagem Você entra e conversa com a pessoa E você pode conversar com a pessoa também Sobre outros assuntos Um dia desse eu entrei numa transmissão de um dia almoço E a gente começou a falar sobre linguagem neutra de gênero Por quê? Porque quando a gente entra na transmissão Pela primeira vez E curte lá O Twitch avisa a pessoa E a pessoa diz Bem-vindo tal pessoa No caso ela dizia Bem-vinde Então aí a gente conversou Sobre a importância A importância da linguagem de gênero Slack Alguém já usou Slack? Então o Slack É uma ferramenta dessas de comunicação Muito usada por desenvolvedores de software E eu estava com o Slack aberto aqui Você pode usar num aplicativo Ou você pode usar no browser mesmo Dá para usar também no celular Então vejam Esse aqui é o Slack da linguagem de programação LX Tem um canal aqui só para iniciantes Se você tiver uma dúvida bem básica Você pergunta aqui Esse aqui Brasil Chegou essa pessoa aqui no canal Brasil Eu disse para ele Olha, o pessoal do Brasil não usa O canal Brasil do Slack do LX O pessoal está lá no Telegram Daqui a pouco eu vou falar sobre o Telegram Um dos problemas do Slack que eu vejo Vocês estão vendo aqui Que não tem nenhuma mensagem, certo? Por quê? Porque esse aqui é um Slack gratuito Então eu não sou assinante do Slack Então se eu quiser realmente ver as mensagens antigas Eu vou ter que pagar 6,67 dólares por mês Para poder ver as mensagens antigas E aqui tem bibliotecas, cidades Se eu quero saber dos empregos Que estão sendo oferecidos na linguagem de programação LX E no caso aqui eu mostrei somente do LX Mas tem outros Eu faço parte da Erlang Ecosystem Foundation Que é um grupo de pessoas da comunidade LX Erlang Que ajuda o desenvolvimento da linguagem Do ecossistema, da comunidade Então a gente usa o Slack para se comunicar Então você pode usar para aprender Você pode usar para fazer networking Você pode usar para... Deixa eu ver qual que tem mais... É, o Slack... Deixa eu voltar lá aos slides Opa, não passou aqui É, vamos ver ao vivo, já vemos O Slack é muito bom porque ele... Em alguns aspectos Porque ele tem aquela divisão de conteúdos De você ter vários canais Ele... Eu acho que... Ele tem uma organização de informação que... Não sei, vocês que usam o e-mail A gente que usa o e-mail, né? De vez em quando você tem aquelas threads super longas E e-mails no Slack Dá para organizar melhor O problema é que as mensagens mais antigas somem, né? E aí, uma outra ferramenta que existe É o Discord Então deixa eu mostrar para vocês o Discord Novamente eu estou usando... Deixa eu fechar aqui o Slack para economizar memória Então, novamente, eu estou mostrando para vocês o Discord Eu estou usando com os meus alunos das duas turmas Que eu estou lecionando agora É o Introduction to Functional Programming E Métodos Agents Eu estou usando o Discord Não tem esse problema das mensagens desaparecerem Até onde eu sei Talvez tenha algum limite Eu também faço parte de um podcast chamado Fronteiras da Engenharia e de Software E tudo a gente discute por aqui, né? Pelo... Pelo Fronteiras... Pelo... Esse aqui é um Discord privado, né? É só a gente que usa E já, por exemplo, tem esse aqui, ó Da linguagem Elixir Então o Elixir está lá no Slack Você quer aprender Elixir? Você pode usar o Slack Pode usar o Discord E pode não usar nenhum dos dois É interessante Eu fiz uma pergunta Porque eu estou com um problema lá Numa instalação E o cara respondeu Agora eu perdi a notificação Porque eu vou ter que ver depois Mas ele respondeu Eu estou querendo dizer para ele Eu já tentei isso e não funcionou Então é um espaço para você tirar dúvidas Eu não tenho a menor ideia Quem seja esse cara aqui NICD Mas eu fiz uma pergunta E ele tentou me ajudar aqui Me deu uma possibilidade de resposta Então é um... Acho assim Hoje em dia Quem quer aprender uma linguagem de programação Você precisa ter um... É muito importante que você se comunique com a comunidade Então acho que essa é uma das ideias Que eu quero passar com essa apresentação Então o Discord você tem também Uma possibilidade muito grande de usar bots É que aqui não dá Não sei se dá para ver aqui nesse caso Mas... Esse aqui do... É porque sumiu Quando eu entrei ele tinha uma coisa aqui Que ele dizia Mas tem outros aqui Tem uns bots que ficam avisando aqui Quando... Ah, eu lembrei de um agora Eu entrei ontem num Discord de um cara Que eu estava assistindo a live no Twitch E aí ele disse Entra aqui no meu Discord Eu entrei Aí eu recebi essa mensagem da Lorita Quem é Lorita? É um bot Certo? É um bot do Discord XD da Def Interessante Eu perguntei para ela se ela era uma bot E ela não respondeu Então ela não passou no teste de Turing Ah, por falar em teste de Turing O grupo de teoria do professor Renato Carmo A apresentação deles Eu acho que foi transmitida lá também Na Twitch Ah, agora eu não tenho certeza Fui lá do Saber Mas está no YouTube Está no YouTube Então O Discord Ele tem mais flexibilidade em alguns aspectos Mas em outros aspectos Ele deve um pouco ainda o Slack Que é mais antigo Em termos de funcionalidades Ah, uma coisa também Que o Discord permite E aí A gente acaba entrando em coisas Cadê? Estou com várias abas abertas É que Vocês estão vendo aqui Unmute Você pode É que eu não tenho ninguém aqui Que eu posso usar como Ah, eu posso ir ali na minha turma Tem aqui o Study Room Eu posso compartilhar minha tela Vou compartilhar a tela que vocês estão aparecendo aqui E, claro Nenhum aluno meu vai entrar aqui Mas se eles entrassem aqui Eles poderiam ver essa tela E a gente poderia conversar aqui Então ele meio que Faz o papel também de É É Deixa eu parar a transmissão aqui Ok Mais fácil fechar Então ele faz o papel um pouco De De Meet, né? Você pode usar o Discord No lugar do Google Meet Também Não sei como é que seria para gravar Mas eu sei que dá para usar No lugar dele Vamos ver ao vivo A gente já viu E aí eu entro no próximo Que é o Twitter O Twitter é interessante Porque Cadê o Twitter aqui? Não estou Ah, aqui eu acabei fechando Não sei quantos de vocês são usuários de Twitter Eu sou um usuário muito ativo Inclusive com as contas O grupo Emílias Ele tem uma A gente tem a conta lá no Twitter A gente fica divulgando nossos eventos A gente fica divulgando os episódios Do nosso podcast Então esse episódio aqui do podcast Foi com a professora Aline E Lá da UEM Foi muito bom sobre Ela falou muito sobre O que ela tem estudado Sobre felicidade E aí a gente fica interagindo Ah, essa aqui Não sei se algum de vocês Foi professor dessa aluna aqui Aline Borges Ela foi a nossa entrevistada hoje Do Emílias Podcast Então você No Twitter Você pode seguir as coisas Por exemplo Se eu quero saber As novidades Sobre a linguagem de programação Elixir Eu faço uma busca pelo Eu acho que veio errado Não É MyElixirStatus Eu posso fazer a busca Por uma hashtag MyElixirStatus Peço aqui para ordenar Pelos mais últimos Aí eu vejo o que o pessoal Está tweetando Então por exemplo Esse cara aqui É um cara do México Ele assistiu a palestra E ele fez esse resuminho aqui Super bonito Do que foi falado nessa palestra Então aqui Está dizendo que tem um emprego Em Elixir Aqui tem uma newsletter Então através do Twitter Você pode se informar Sobre muitas coisas Que estão acontecendo Na comunidade De uma linguagem de programação Ou até mesmo Na comunidade em geral Então agora que eu estou vendo Eu estou atrasado Eu não sou um Twitter Porque o Renato Carmo Falou que foi transmitido sim Lá no Twitter A apresentação do grupo de teoria O pessoal do Discord É o que o pessoal do time Falou para mim Que vão usar na maratona Esse ano O Leandro falando E o Fabio disse Que foi professor da Linden Que ela foi excelente aluna Na verdade ela ainda é aluna Da UTFP Ela está faltando só A terminal TCC Mas ela já trabalha lá na Uber Então por que eu estou no Twitter? Em primeiro lugar Pessoas relevantes usam Não estou querendo dizer Que eu sou uma pessoa relevante Mas assim Tem um monte de gente relevante Que usa E eu sigo E você consegue Geralmente essas pessoas Que eu estou chamando de relevante Elas respondem suas mensagens Você conversa com elas Sem xingamento Quando vai para a política Tem xingamento Mas na área de tecnologia Em geral é sem xingamento Às vezes tem umas tretas também Eu acabei de falar das hashtags Você pode usar uma hashtag Para seguir um determinado tópico Tem muito lixo? Tem Não dá para negar Tem mistura de profissional Com pessoal? Tem Tem gente Você segue uma pessoa Porque ela Quer dizer Eu não acho isso necessariamente ruim Tem gente que acha ruim Assim Você segue uma pessoa Porque ela Ela é muito boa Na linguagem de programação Erlang E aí no meio Ela fala como está sendo As férias dela na Itália É legal também Eu não acho isso ruim Mas é só para vocês saberem Que não é uma coisa somente técnica E claro O Twitter Ele tem um algoritmo Certo? Então Eu vou mostrar novamente A tela do Twitter Se eu entro aqui Ele vem aqui É o algoritmo que decide O que ele está me mostrando aqui O que eu faço Na minha conta pessoal É eu Coloco aqui As listas Que eu tenho mais interesse E aí eu Eu posso ver Posso fugir um pouco Do algoritmo Mas fora isso Eu tenho duas contas Que eu De projetos nossos O Elixir O TFPR O Emilias O TFPR A gente já viu isso ao vivo Mais um Mais uma das Muitas ferramentas Pessoal Eu não vou nem esgotar As ferramentas Que o pessoal usa São só algumas Tem gente que usa o WhatsApp Para trocar informação Sobre programação O clube de programação Está lá no WhatsApp Estou tentando abrir aqui O Opa O que eu fiz aqui? Ah não Está certo O que é que eu quero abrir O Telegram Abriu aqui do lado Eu criei até aqui Uma coisa legal do Telegram Que eu não sei Quantos de vocês Tem o Telegram Da Maratona de Programação Brasil Eu não sabia Cadê? Ah está aqui Maratona de Programação Brasil Join Group Pronto Já estou lá dentro Vejam como é fácil Reúne toda a comunidade De programação competitiva Do Brasil 1.314 membros Eu criei um aqui Você pode organizar Eu estou em Tudo que é grupo Por quê? Ah O Tacla está dizendo Que vai sair Porque tem um projeto Ensino Beleza Então Eu criei aqui Uma pasta Com somente os grupos Que eu queria mostrar aqui Esse aqui Eu não gosto de Twitter Mas eu quero ver os tweets Com uma determinada hashtag Então eu criei um botzinho Que traz esses tweets Aqui é a comunidade De Alixir no Brasil Aqui é a comunidade De Alixir no Ceará Aqui é a comunidade De Clojur no Brasil Aqui é um grupo Já bem genérico Chamado Os Programadores Então vocês conhecem Algum iniciante Uma pessoa que quer Aprender a programar Está bem iniciante Manda eles Manda essa pessoa E claro E a pessoa gosta De Telegram Manda para esse grupo Aqui que vai ter Um monte de gente Aqui querendo ajudar O pessoal E claro O pessoal ajuda Até certos pontos Às vezes quando tem gente Que quer Que as pessoas aqui Resolvam o trabalho Da faculdade E aí eles dizem Não é para isso É para ajudar Mas dando orientação Grupo de Alixir de Curitiba Um grupo de Alixir do mundo Empregos de Alixir Erlang Haskell Não sei se algum de vocês Aqui conhece a linguagem Haskell Mas é uma linguagem Que tem relativamente Poucos usuários no mundo Mas tem 350 membros Aqui no Brasil Programação criativa O pessoal que faz Uns programinhas assim Que fazem Uns desenhos legais Mas é que não aparece Não tem nenhum aqui Mas o Merkle É muito respeitado Aqui ó Aqui tem um exemplo Bem bonito Aqui ó Esse aqui é um programa Que faz Ah é que ele acabou O link que estava lá No Telegram Traz aqui pro Pro Twitter E aí você vê Aqui o O desenho Então é esse programa Que gera esse desenho aqui Então o Merkle O pessoal gosta muito Do Merkle aqui Nesse grupo Da programação criativa Então você pode Deixa eu maximizar novamente Você pode aqui Ter grupos de interesse E grupos com interação Onde você fica Conversando com as pessoas E tem também os canais Que são sem interação É somente as pessoas Postando links Tem possibilidade de bots Por exemplo Se você cria um grupo lá Que é público E não quer que qualquer pessoa Entre lá pra vandalizar O seu grupo Você pode criar um bot Que filtra Outros bots Então tem Tem algum controle Como vocês todos Devem ter visto Lá no negócio da Vaza Jato Claro Se tiver alguma pessoa Que deixar o acesso Não tem mágica Que a gente já viu ao vivo E o último ponto Que eu queria falar É sobre podcasts Não sei até que ponto Vocês conhecem Os podcasts Que tem por aí Mas uma coisa Que eu gosto muito Da ideia de podcast É que você Você pode ficar ouvindo Tem podcast que eu escuto Que às vezes É duas horas de duração Então ele tem É um formato longo Que permite uma discussão Bem aprofundada Que às vezes o YouTube O YouTube Não permite Claro É só áudio Obviamente Podcast é somente Um áudio Mas eu acho Que tem muita informação Por aí Até mesmo que está lá No YouTube Que o vídeo Não significa nada O que é importante Realmente é o áudio Talvez até essa apresentação Minha aqui O vídeo não seja relevante Aqui eu coloquei Nesse link aqui Uma página Onde tem alguns podcasts Para pessoas Desenvolvedoras de software Então eu faço parte Da equipe do Fronteiras Do Emílias Podcast E do podcast Do professor Adolfo Neto Quer dizer Na verdade Esse aqui é um podcast Que eu faço de vez em quando Quando dá tempo Tem aqui o HiDev Podcast Os programas Aquele grupo lá do Telegram Tem um podcast deles Vários podcasts aqui Vejam E isso aqui É uma lista Que está longe De ser completa Então você quer aprender A programar em Qual é o nome? Data Science Então você pode Lá procurar o podcast Data Hackers E aí você vai aprender Um pouco dessas coisas Ou pizza de dados Acho que o pizza de dados É mais famoso Que o primeiro podcast Brasileiro sobre ciência de dados Então tem muita coisa Sobre isso Muitos podcasts E como finalização Da apresentação Está quase terminando Eu programei Para ser publicado Agora Durante essa apresentação Um episódio do podcast Emílias Podcast Que é esse aqui Silvia Coelho Fundadoras do Elas Programam Eu posso chegar aqui Compartilhar Vou colocar aqui No nosso chat Se quiserem escutar depois Foi bem interessante Essa conversa Com a Silvia Coelho Que é uma É uma engenheira Que depois foi pra área De computação Foi ser mãe E parou a carreira dela Por um tempo Depois resolveu voltar Teve dificuldades Conseguiu Mas aí hoje Ela quer ajudar Mulheres a entrarem na área Inclusive mulheres Que são mães Problemas Problemas em todos Esses Esses muitos ambientes Que a gente viu O Buillard está ali Fantasiado de Stark O que é que é Stark Realmente eu não sei É o Homem de Ferro Ah, certo Eu não sou o maior especialista Então um dos problemas A Tony Stark Então um dos problemas De muitas dessas plataformas É que eles têm um certo estímulo A superprodução de conteúdo Então, por exemplo No YouTube Se você disser Ah, eu quero ter um canal Para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube Ah, eu quero ter um canal Eu vou publicar um vídeo por mês Não vai ganhar dinheiro Se você ganhar Você tem que publicar Com uma certa frequência E quanto mais longo Melhor até um certo ponto Então Mesmo o Twitch No Twitch você tem que ficar lá Sempre Então Isso para mim Eu acho que às vezes É um problema Às vezes não tem nada interessante Para dizer Mas somente porque Você tem que publicar alguma coisa Você acaba indo lá Outra coisa Que aí o Gustavo não está aqui Mas talvez ele possa falar Mais sobre isso Mas é que de certa forma O conteúdo não te pertence Você está dando Seu vídeo lá para o YouTube Não sei Realmente não sei os direitos legais De tudo Mas quando você faz O upload de um vídeo Até que ponto Você pode republicar aquilo E se eles decidirem apagar Então Tem todas essas questões Tem a questão dos algoritmos De indicação de conteúdo Então Por exemplo Se você entra no YouTube Ele vai estar lá Sugerindo para você Vários vídeos Você pode estar interessado Em aprender a programar Mas ele vai sugerir Um vídeo interessantíssimo Sobre política E você vai querer assistir O vídeo sobre política Então Isso pode ser um problema Para quem está querendo estudar Questões Quando eu falo de questões Aqui São um pouco de rascunho De questões de pesquisa Coisas que me interessam Por exemplo É óbvio que nem todo tipo De conhecimento Se adapta bem A todo tipo de meio Que a gente viu aí Então Por exemplo Se eu quero aprender A programar Talvez Eu queria mostrar aqui Aproveitar aqui Uma coisa que para mim Foi muito útil Quando eu quis aprender A programar Foi isso aqui Foi um livro em papel Certo? Não foi nem digital Eu comprei isso aqui Na época Até era só R$80 Comprei Li esse livro Da primeira Última página E foi muito importante Para que eu aprendesse A linguagem de programação Elixir Mas Tem gente que gosta Mais de um site Tem gente que gosta De sentar lá Com o site do lado E o O editor de código Do outro E vai programando Tem gente Ah, tem uma moça Dessas que faz Lá na Twitch Que ela põe um fonezinho No vídeo Ela fica escutando Um vídeo E vai programando Então Que tipo de conhecimento Se adapta melhor A cada um desses meios Que meios precisam de vídeo Que conteúdos precisam de vídeo Que conteúdos É suficiente Apenas ter o áudio E quão efetiva É a troca de conhecimento Por esses meios Então uma coisa É você ficar Uma hora lendo um livro Outra coisa É você ficar Cinco horas Assistindo um cara Programando Um cara Uma moça Programando Na sua frente O que é mais efetivo Mas por outro lado Aí tem a questão Do efetivo Em que aspecto Efetivo tecnicamente Talvez eu aprenda A programar melhor Lendo um livro Ou fazendo um curso Num desses sites De curso online Mas por outro lado Quando você está lá Naquela interação Ao vivo Talvez isso seja Mais estimulante Para a pessoa Faça ela ficar Mais tempo lá E com isso Ela vai aprendendo Outras coisas Como por exemplo Essa questão Que eu falei Da linguagem inclusiva A questão de você Saber respeitar Os seus colegas Você não vai lá Todo chat do Twitch Por exemplo Tem as regras Você não pode sair Uma caracterização Uma caracterização Uma descrição Alguma coisa Desses todos Estes todos aí Que eu listei Certo? Então eu fico à disposição Caso vocês tenham alguma pergunta Mas se não tiverem também Muito obrigado Pela oportunidade Está mudo De perguntas Quem quiser fazer uma pergunta Só abrir o microfone Adolfo Com a tua experiência Em programação ágil O que você considera Em relação Eu vou desenvolver Alguma coisa Para durar Quanto tempo Daqui a pouco Ele vai ser substituído Isso impacta um pouco Os conceitos de qualidade Em software Até quanto vale Eu aprimorar Por método Uma série de coisas Que podem até Além de encarecer Podem demorar muito Com o demônio do software A ponto que ele pode chegar Num ponto Que ele não é mais necessário Quando ele estiver pronto Entendendo a minha dúvida É interessante Porque a gente entrevistou Lá no podcast No Fronteiras da Engenharia de Software Foi no segundo episódio A gente entrevistou O professor Rafael Pricladnik Lá da PUC Rio Grande do Sul E ele falou Como chegou a ele Essa questão Mais ou menos isso Porque Ele é um cara Que lá atrás Ele começou a trabalhar Com métodos ágeis E aí de uns tempos Para cá Ele começou também A trabalhar Com software Para startups E geralmente Startup é aquilo Você tem que ter um software Que tem um resultado Que convença alguém Para dizer Ó, ó Põe dinheiro aqui Mas se você levar muito tempo Vai ter o competidor Que vai dizer Ó, eu já fiz isso aqui Então você tem que fazer Alguma coisa rápido Geralmente o pessoal Faz muito mal feito E a ideia é que Você vai fazer algo Para ter o resultado Se aquilo for interessante Para alguém E alguém colocar dinheiro Aí você vai refazer tudo Então Eu não sei quais são as práticas O que eu vejo Assim do pessoal Do método de usagem É claro O foco tem que ser sempre Na funcionalidade Que você está precisando Naquele momento Mas assim O pessoal de métodos ágeis Pensa muito em qualidade Pode não ser essas métricas Que você está falando Mas pensa muito em qualidade Por exemplo Por exemplo A questão de TDD De testes automatizados Tudo isso Code review Pair programming Sempre teve um foco Bem forte em qualidade Então Mas eu não sei Se eu respondi adequadamente A sua pergunta Mas eu redireciono Para o Rafael Era mais uma curiosidade Até não É uma curiosidade Que eu tinha Para saber de vocês Qual foi a primeira Linguagem de programação Que vocês aprenderam E como foi que vocês aprenderam Então eu vou contar primeiro Como foi o meu caso A primeira linguagem de programação Que eu aprendi Foi BASIC Que eu descobri hoje Que foi criado Por dois professores Da Universidade de Dartmouth Não sei se é Dartmouth que fala Mas é uma universidade Lá nos Estados Unidos E era um computador Que a gente ligava na televisão E o que eu tinha Eu acho que era um manualzinho E ia fazendo lá E digitando E a gente não podia Nem imprimir o programa Eu tinha um caderninho Onde eu transcrevia O programa à mão Hoje em dia Ninguém faz isso Assim, né Então como é que aconteceu Com vocês? Programação de calculadora Texas Valley Uma linguagem de programação Eu acredito que sim Mas aí como foi que você aprendeu Você tinha o manual? Não, eu aprendi Na época que a gente fazia Eu era aluno de calculando métric Então você tinha muito métrico Interativo Estava falando de equações E eu tinha ganho Comprado uma calculadora Que é P519 Mas tinha até um cartãozinho magnético Cintial Para gravar o programa nela Que me permitia fazer o programa Da época até sofisticado Hoje é um ridículo, né E aí na prova Você passava o cartãozinho Carregava o programa Fazer calcando matriz Então era uma linguagem Muito restrita, óbvio É Turing completa a linguagem? Será que ela é Turing completa? Olha, acho que eu não chegaria A esse nível de dúvida É, não sei É uma tenda disfarçada É que teve um dia desse Toda uma discussão, né Que o pessoal lá na Inglaterra Estava usando Excel E aí Excel linguagem não E aí perderam um monte de De dados de mortes lá Do pessoal Olha, você programa até Engeladeira, carro Para questionar Até relógio E o que que é a linguagem Que é a sua programação? Você quer saber mesmo, Adolfo? Eu Você quer saber? Com certeza? Claro A primeira linguagem que eu aprendi Foi Fortran E eu fui a primeira turma A não usar cartão Porque a Unicam comprou Vários microcomputadores E aí a gente não precisava Usar mais cartão Para levar os programas Lá no CPD central da universidade Eu cheguei a fazer O vestibular O cartão Mas era cartão Para fazer o ABCD, né Então vou contar para você Do primórdio da computação Nas engenharias Do antigo CEP, do TFT A Federal tinha esse esquema Que nem você falou, Ricardo De cartão perfurado Para os alunos Para fazer computação E na época O CEP tinha um terminal Da Federal Que era utilizado Para programas administrativas E acadêmicas Administrativas, o que que é? Quando alguém da administração Precisava rodar alguma coisa Interrompia o que a gente está fazendo Com os alunos Sai da cadeira Que eu vou usar Mais ou menos assim E os alunos traziam Os programas codificados De Fortran também, Ricardo Tinha as folhas de codificação, né E ao invés da procuradora de cartão Tinha o tal do monitor Que era o cara Euzinho e mais algum Lá que pegava e digitava Aqui no terminal, né Rodava lá O jovem Gerava uma impressão E no dia seguinte O aluno ia buscar o resultado Então era assim Um ciclo muito rápido De desenvolvimento de cósmico Então isso é fácil Para fazer um Tomatório de 1 a 10 E as coisas traumatizantes, né Porque o Fortran, por exemplo Tinha que começar na coluna 5 Se você não começasse Na coluna 5 Já dava tudo errado Então assim Era asterisco para comentário Da 7 a 72 Na faculdade Hoje você acha ridículo E o Epiópolis Ele rodava Folha de pagamento Da Federal Em Fortran Em Fortran Foi de pagamento Na época do Estado Federal Mas o Fortran foi assim Eu queria Primeiro queria Parabenizar mesmo A Luciana já tinha me falado Que os seus podcasts São muito bons E que você fala muito bem Você compartilha Os seus conhecimentos E ela já tinha me falado Que era muito bom E realmente é muito bom Então Obrigado aí Por você Ter compartilhado Os seus conhecimentos Mas eu queria O meu interesse Quando eu vi Aliás, até tem vários alunos Nosso, meu e da Miriam Que a gente está dando Fundamento Zoom E até avisei Para o pessoal entrar E dar uma olhada Porque a pergunta Que mais aparece Para a gente É como é que eu aprendo A programar Então vamos assistir Isso aí Para vocês Terem uma noção Mas assim Até foi interessante Falar de como é que a gente Aprendeu a programar Porque eu acho Que mudou muito E essa é uma discussão Que eu tenho com a Miriam O tempo todo Então a minha questão É assim Eu acho que é isso mesmo Eu acho que A ideia é compartilhar Não sei Quem aprendeu música Por exemplo A música é uma linguagem também E você não aprende assim Em livro Você mete a mão Então assim E acho que Nas discussões Que eu tive com a Miriam A minha falava assim Não, mas Você tem programadores De diferentes níveis E tal Na música não tem essa conversa O cara que está aprendendo E o cara que já é Super experiente Bota todo mundo Para tocar E as coisas vão acontecendo E o cara que é pouco experiente Dali um tempo Ele já Ganhou mais a prática Já aprendeu E se torna experiente Ou seja As coisas vão acontecendo Simultaneamente Não dá para você Separar Tanto assim Então eu acho que a coisa Está caminhando para isso Mas a minha pergunta Para ser bem Objetivo Era assim Como é que Como é que a gente Institucionaliza isso Esse tipo de ensino Na universidade Porque assim É bem legal Eu não sou esse tipo De professor Mas tem professores Como você Como os atesco Principalmente o pessoal Mais novo Que tem todas Essas ferramentas Já no Vamos dizer assim No DNA Mas assim Do ponto de vista Do aluno Se cada um Começar a usar Uma ferramenta Como é que a gente Faz para institucionalizar Isso na universidade Eu não tenho ideia Em primeiro lugar Eu acho que Ficou faltando Eu dizer isso na conclusão Mas eu digo agora Que o que eu vejo É que Tem todo esse espectro De coisas Que o pessoal faz Ninguém faz tudo isso Certo Tem uns que estão Só lá no Twitch Outros no Twitch Twitter Tem gente que não gosta De escutar podcast Eu sei Isso para mim Não é um problema Podcast Eu acho muito legal Eu gosto muito Mas tem gente Que não gosta De escutar podcast Eu particularmente Eu não gosto Eu detesto assistir palestra No YouTube Pelas palestras de conferência A pessoa fica lá falando Meia hora Que foi o que eu acabei de fazer Daqui a pouco Isso aqui vai estar lá No YouTube Mas eu não gosto Eu prefiro Às vezes Eu prefiro pegar a palestra E ficar só escutando Então as pessoas Eu acho que Uma dica E até eu coloquei Um link do vídeo É que Experimentem as várias coisas Escolham alguns poucos E se dediquem Àquelas coisas Que você gosta Seja o Telegram Seja o Discord Seja o Slack Outra coisa Que eu coloquei É um link De um livro Que eu não li Mas eu já ouvi O cara comentar Num podcast Que é assim Você falou Essa questão da música Uma música Ela é diferente Porque a música Ela é bem É um ambiente Bem fechado Assim Não tem uma Vai chegar um cara Com Vou criar uma forma Super nova Revolucionária De tocar violino Não A pessoa já sabe Como se toca violino Bem Então é bem diferente Eu acho Do contexto da programação Que é uma coisa Bem mais nova Bem mais aberta Por exemplo Uma das coisas Mais importantes Hoje em dia Para o programador Não é ele conhecer Todos os comandos Da linguagem Ele conhecer Onde buscar As bibliotecas Que ele vai precisar usar Então eu falei Muito da linguagem LX Porque é a que eu conheço Mas um dia desse Eu estava fazendo Um desses tweets Que eu fiz lá Um vídeo E eu fiz Que função eu uso Eu passei um tempão Olhando lá na biblioteca Aí eu achei Depois que eu achei Uma opção Aí um cara no Telegram Que estava assistindo Ele disse Você pode usar Esse outro aqui E realmente a solução Que ele tinha Que ele me indicou É muito melhor que a minha Então aí tem duas lições Uma é a lição Da troca de conhecimento E eu acho que E aí eu tenho um pouco De preocupação Leandro Com essa questão Da competição Porque eu acho Que às vezes Isso estimula Uma não troca De conhecimento Eu tenho medo Mas o que eu sei É que especificamente Na maratona O pessoal compartilha Muito conhecimento Eu lembro Que o professor Cláudio Lá da UDESC Fazia muito isso Chamava o pessoal De curar Que o Cláudio Agora se aposentou Desculpa Desculpa Eu interromper Adolfo Mas realmente Esse é o espírito Mesmo Que a competição A gente até brinca Que o pessoal Só é rival Na hora da competição Mesmo Mas na hora da prova Porque O objetivo Da competição É justamente O se preparar Para a competição Tudo aquilo Que você consegue estudar Que você consegue aprender Que você consegue compartilhar Então esse sempre foi O meu espírito Como coach Desde quando eu era Coach na Feira da Pantera Sul E vejo que também É o espírito Do Brasil inteiro Com o pessoal Que treina na USP Minas Gerais A gente vê todo mundo Compartilhando As informações Com quem depois Vai competir Contra ele Na prova Os times da UFPR Eles treinam com a gente No clube de programação Eles estão lá Aprendendo junto Estão participando E vão competir com a gente Na regional E talvez vão para a nacional Do nosso lugar De novo Como aconteceu no passado Ficaram até a gente Foram para a nacional A gente não foi Mas tudo bem Porque o importante Justamente é as pessoas Trocarem informação Trocarem conhecimento Aprender Tem até Acho que o nosso principal livro Que a gente usa De programação competitiva A frase que estampa A abertura do livro Ela fala mais ou menos isso Que isso inclusive Eu coloquei essa frase Bem na abertura Da página no clube Quem quiser verificar lá Que o objetivo Não é a competição O objetivo é que a gente Produza Melhores programadores Que estejam mais preparados Para enfrentar os grandes desafios De software Que a gente tem Tanto na academia Quanto na indústria Então esse que é o objetivo De fato Que as pessoas tenham Contato com esses conhecimentos Com essas coisas E troquem informação Exatamente E assim Eu já fui Quase coach De algumas equipes Eu participei lá Da final brasileira Com o pessoal lá do Nossa Você não chegou a conhecer não O pessoal do Sudu Make a Sandwich Eu achei que o nome deles Era errado Porque o certo seria Sudu Make a Sandwich Mas era Sudu Make a Sandwich Conheci o time Conheci sim Ah você conheceu Eu lembro do nome do time Do Sudu Make a Sandwich Eles não chegaram a ser campeões Nada Que eu acho que conseguiram Na última tentativa Eles conseguiram a medalha de bronze Mas dois deles Estão no Facebook Então Só o fato de ter participado E ter ido bem Acho que eu estava na final Quando eles estavam lá Eu fui todas as finais Desde 2013 até 2016 Eles foram para Duas ou três finais Duas ou três finais Eu lembro Do nome desse time Não é uma final Foi nessa época aí De 2013 e 2016 Mais ou menos É Então Vamos lá O pessoal da FES E Sim Então O que eu estava dizendo Era assim Ah O que é que Voltando à pergunta O que é que a universidade Poderia fazer Eu acho que poderia estimular Mais projetos de extensão Relacionados a essas coisas Por parte O Emílias Policast É um projeto financiado A gente tem uma bolsista Está ajudando muito Mas eu ainda carrego Boa parte do trabalho Lá do Emílias Policast Agendar entrevista E marcar E gravar E editar o áudio Dá um trabalhão Ah E sobre podcast Também Já que Estou falando mesmo Da Luciana Ela participou Dos episódios Bem antigos Lá do podcast Chamado Anticast Que era de um aluno Do PPGT O Ivan Mizanzu E hoje O Ivan Mizanzu Que no mundo dos podcasts Ele é uma celebridade Porque ele fez um podcast Hoje em dia Ele nem toca mais o Anticast O Anticast Já é tão famoso Que ele contratou Uma pessoa Para tocar por ele E ele não aparece mais Mas ele está colocando Outro podcast Chamado Projeto Humanos Que foi em temporadas E agora nessa última temporada Que é o caso Evandro Que foi um Um caso de um crime lá Mataram um menino Lá em Prenderam Prenderam Teve gente que morreu Um exemplo A UTSR já tem uma história Com todo o podcast Tem vários podcasts Que já tem andamento Na UTSR Alguns patrocinados Patrocinados Estou dizendo Pela UTSR Tem a cafeína compilada Tem Como a gente falou Fala aí ciência Não vou lembrar o nome Mas Já tem bastante coisa Poderia ter outros projetos Por exemplo O Leandro Se animar É que o Leandro Já está com clube de programação Muita coisa para ele Mas outro professor novo Depois que Se animar Ah não Vou coordenar um projeto Onde os alunos vão criar Um canal no Twitch Para ensinar a programação E isso talvez seja uma forma De atrair futuros alunos Aqui para os nossos cursos A gente sabe A gente Quem dá aula pré-caloro Sabe que não todo mundo Que chega Tem uma ideia clara Do que vai fazer aqui no curso Não estou dizendo Que a pessoa é boa ou ruim Que para mim isso não existe É a questão de a pessoa Ter uma ideia clara Do que é o curso Para querer ou não fazer Isso que é a minha preocupação Eu acho que Seria interessante Ter uma coisa desse tipo Eu sei que por exemplo Lá na Finlândia Eles tinham um NUC Um curso online No caso deles Eles chegavam ao ponto De aqueles estudantes Do ensino médio Que iam muito bem nesse curso Eles ganhavam os pontos Para conseguir entrar Mais facilmente na faculdade Mas aí a Finlândia Não é mais complicado Adolfo Mas acho que você tocou Num ponto muito importante A questão do envolvimento Dos alunos Porque isso é uma coisa Que eu consegui fazer Na UFSS Aqui ainda Estamos caminhando para isso Que chega um ponto Em que eles mesmos Começam a promover As oficinas Ensinar uns aos outros E vai dependendo cada vez Menos dos professores Porque os professores Eles são sobrecarregados Às vezes com pesquisa Orientando-os e tal Então é muito bom Quando a gente consegue Envolvê-los Eu lembro que na FES Eu dava uma oficina por semana Mas eles mesmos davam Outras oficinas por semana E aí os mais experientes Viam ensinando o pessoal Que ia chegando Faziam a máquina girar Tanto que eu saí de lá E a máquina continua E eles estão muito bem Então acho que isso é uma coisa Muito importante É algo que eu vejo também Que acontece Você pega a Federal de Pernambuco O USP E a FMG Que tem tradição Na marcação de programação É todos os alunos Que ensinam com eles mesmos O pessoal achou Um pé chegando E quem está saindo A gente está começando Os mais novos E os coaches Meio que só assinam O formulário De especial do time Faz a coisa acontecer E é muito bom Porque apesar Eu tenho mais influência Com essas tecnologias Com essas coisas Eu sou um carroça Nem sei o que é de esporte E todas as coisas E parece sempre legal Deixa eu pegar uma carona aí Leandro No seu raciocínio Nós estamos falando Em ensinar programação A princípio Para alunos Que são da área De programação Que buscam profissionalmente Trabalhar com programação Tem foco nos nossos cursos De BSI De computação E as pós Nós temos um universo Também que Para mim Apresenta muita dificuldade Que eu mais tenho pego Que são alunos Que não estão interessados E não são de áreas Assim da computação Ou seja Outros cursos Que por questão curricular Têm que Têm que Digamos assim Com aspas Aprender a programar Sejam das engenharias Em mecânica Arquitetura De design Matéria de cursos aí Então de repente Nessa experiência A gente pensar Em algum gancho Para tentar Ajudar um pouco Esse pessoal aí A ter estímulo Porque muitos Vão acabar Até trabalhando Com programação É uma analogia Do professor Que é o da área De matemática Tem que ensinar cálculo Para quem não curte Muito matemática Só um segundinho Como estamos um pouquinho Extrapolando o horário Eu só quero Mas a gente pode Continuar conversando Só quero encerrar E depois a gente Continuar conversando De boa Mas talvez Se alguém Precisa ir embora E tal Então assim Como acho que tem Vários alunos ali Talvez Tem algum aluno Para fazer alguma Pergunta específica A gente depois pode Continuar conversando E pensando coisas Mas queria dar esse espaço Se tem algum aluno Ou professor Obviamente Fazer alguma pergunta Para a Adolfo Sobre o que ele apresentou Alguma dúvida Alguma pergunta Pode fazer Sim, não? Bom, eu estou Só encerrando Oficialmente Quem quiser sair Mas quem quiser Ficar mais um pouco Conversando Bem-vindo Enquanto a Adolfo Possa ficar Eu daqui a pouco Também vou precisar Sair para Para a aula Mas Só para dar Esse encerramento Não estou mandando Ninguém embora É que nem o momento Da festa Que a gente É a hora do bolo Mas não significa Que vocês têm que ir embora Significa Vamos Cantar o parabéns Só para encerrar a festa Mas quem quiser Pode ficar Então Marina está parecendo Uma popstar Trocando de roupa Durante o espetáculo Então É As luzes estão até Aterrorizando Estão noitecendo Escurecendo E não sei Com esse tipo de máfia Estou ficando Com um pouquinho de medo Marina Tem o Maicon Agora eu estou Longe Eu não quero levantar Para ceder a luz Eu não quero perder É que o Boiá Falou que eu estou Escurecendo Eu não quero levantar Para ceder a luz É a preguiça É bom Então Acho que ninguém Tem mais perguntas Pode continuar Adolfo Desculpa Só queria fazer Esse exame Eu agradeço Também Eu não me lembro O que eu estava Falando Mas Vocês sabem Quem é colega Aqui Quem é aluno Sabe que o meu e-mail Adolfo Arroba UTFPR Ponto Edo Ponto BR Eu estou Também lá No twitter E no telegram Arroba Adolfo NT Eu coloquei Lá no chat Adolfo NT Porque Adolfo NT Sempre que eu entrava Nessas redes Já tinham Pego Adolfo Neto Aí eu Padronizei De pegar Tirei o E E o T Porque eu acho Que Adolfo É um nome Razoavelmente comum Nesses países Hispânicos De origem hispânica E Neto Também Então Você sempre era o sistema operacional Que você usava Como? Você sempre era o sistema operacional Que você usava Não Não Aí é interessante Assim que quando eu entro lá no tweet Aí o pessoal Já Oi Tudo bem Adolfo Fonte Adolfo NT Eu estava pensando aqui Uma questão Que os últimos petiscos A gente terminou sempre Filosofando Da vida E E assim Uma coisa que vem Que vem Na minha cabeça Assim Ouvindo você E também Antes da tua palestra Eu já estava assim Ai eu estou ficando sem bateria Vem falar Para a tua palestra É Vai Uma O outro dia Justamente falando com a Rita Não sei o que ela colocou no Facebook Eu falei Ah que legal Ah você tem Não lembro que era Não era Telegram Como chama Instagram Você tem Instagram Tem umas coisas legais Eu falei Não Eu já sou viciada em WhatsApp Já sou viciada em Facebook Não quero Nenhuma coisa mais Assim De tecnologia Onde você Tenha coisas para assistir Pessoas com quem conversar Porque Também tem esse outro lado Que eu Não sou Twitter Não sou Basicamente nada Do que você falou Acho que sou YouTube E pouco Só o que me aparece no Facebook Que eu vou lá ver Então Aí tem esse outro lado Aí eu ouvi você falando Apresentando tudo isso Nossa que legal Eu quero entrar em tudo isso Que você falou E ver todo esse mundo que tem E imediatamente Não peraí Porque hoje estamos Um pouco nesse Vou tirar isso Hoje estamos um pouco Nesse mundo De que Mais agora Na pandemia Essa coisa que é A vida é online Que acontece Imagino que acontece Comigo Acontece em tudo Que está tudo muito ali E a gente sente Que a gente tem Nossa Agora Todo mundo está interessado Em saber Como se corta o pepino Fininho Porque tem um vídeo Que te explica E é muito bom Ao mesmo tempo Que tem uma receita de bolo Que tem mexerica Que você odeia mexerica Mas olha que legal Essa receita E você vai atrás E aí tem esse mundo Eu estava ouvindo você Nossa isso fica super legal Eu posso entrar E olhar tudo isso E vou aprender um monte Para programar E tudo parece E é um mundo Um pouco complicado Como que a gente faz Para não se perder E aí vem um pouco A toa na palestra Da Rita da vez passada Onde a gente se perde No conhecimento Informação É muita informação E a gente se perde No conhecimento Eu acho que Bom Estou só colocando isso Não estou dizendo Nada em concreto Mas eu acho que Por um lado é A gente ouve você E tipo Nossa que maravilhoso A gente tem o conhecimento Ou tem a informação Ou o que a gente tem Tando na mão Mas ao mesmo tempo É tanta coisa Que a gente se perde Nisso Não sei O volume de informação Cresceu exponencialmente Mas o de retenção Está tendendo a zero O que está tendendo a zero O que está tendendo a zero O que está tendendo a zero Você retém a informação Você escuta um monte de coisa Recebe um monte de mídia Uma semana depois Pois é Nesse sentido sim Eu fiquei com um pouco disso Deu vontade de entrar Em todos os Tem alguns que eu nunca Eu não lembro Como é que fez o pepino Escreladinho lá Hã? Um mês depois Você não lembra Como é que fez a receita Do pepino Que você falou Não sei como que era Mas na hora A gente achou Bem interessante Nossa Eu vou assistir a live Nessa época de pandemia Agora O emocional das pessoas Está muito a flor da pele Está muito crítico Isso mundialmente O número de pessoas Está crescendo muito Essas válvulas de escape As pessoas Imagina Nós como um aluno De professores Estamos sentindo Imagina a comunidade como um todo Então é uma situação Bem atípica Que nós estamos passando E que terá ensinamentos E mudanças Inclusive Acho que até a programação Como ela não é tão sensível A geolocalização Quer dizer O impacto da virtualização Não é tão forte Mas outras áreas De conhecimento Cidade Também não pode Nossos alunos Até se deram muito bem Porque Para eles trabalhar Na frente de uma tela É usual Tranquilo Eu coloquei aí No chat Um livro De um cara Que se preocupa Exatamente com isso aí Marina Que é professor também Da área de computação Só que ele escreve uns livros Assim para o público geral Cal Newport Minimalismo digital Para uma vida profunda Em um mundo superficial Só pelo nome Você já viu Realmente tem Muita informação Obrigado Ana Cristina Um abraço Então tem muita informação Não dá para acompanhar tudo Eu às vezes acompanho Muita coisa Sempre tentando Observem E eu quero Até mesmo Questão de trabalho Me focar em uma coisa Eu estou tentando Me focar Ultimamente em podcasts Eu quero me focar Em podcasts Mas para Tanto para fazer Quanto para pesquisar Mas os outros Eu sou só um curioso É muita coisa Só que não dá conta Não É uma coisa Que acontece Que a gente sente culpa Juro Eu tive essa sensação Com você apresentando Nossa que legal Já queria Tipo Peraí Eu quero anotar O nome disso O nome daquilo Ah não está lá no site Depois eu vou Obviamente Depois não sei Quando que eu vou chegar A ir no teu Canal Para ver a lista Que você colocou Pesquisar Qual o interesse Mas na hora Dá a sensação De que eu quero Consumir tudo É um buffet Livre De uns cinco estrelas Que você quer Comer tudo Aí depois você sente Culpa por ter comido Muito Ou culpa de não ter Aproveitado É um pouco isso Mas Leandro O Arthur Você comentou A sua primeira linguagem Como é que você aprendeu Onde eu mais aprendi Eu não sou um exime programador Quem sabe faz Quem não sabe ensina Então vamos lá Mas Quando eu mais aprendi Programação Foi quando eu precisei Programar Por alguma necessidade externa Então quando vem a necessidade Você acaba aprendendo Acho que o maior estímulo É você ensinar Quem não está tendo a necessidade Ou quem vai ter a sensação Só no futuro É E aí tem Por exemplo Esse negócio do tweet Eu acho legal Porque às vezes é justamente isso É uma pessoa querendo aprender E Aí ela diz Ah vou aprender E vou transmitir aqui O meu processo de aprendizado No tweet Pode não se vir para ninguém mais Para ela estar se vindo Desculpa Adolfo A gente Eu desapeio O principal da música Nós primórdios Estamos jogando conversa fora mesmo Não tem problema Se não Sabe o que eu começo a falar É fogo Então Os primórdios Os alicerces da computação Assim como os primórdios da música Também eu acredito Que eles permanecem Os primórdios são as ferramentas Para você ter uma ideia Do outro dia ouvir um vídeo De um cara da Espanso de música Mostrando Como é que você tem Hoje estão artistas sensacionais Sem muita preparação Que conseguem fazer aqueles vídeos Fabulosos É o Photoshop da música Esqueci Aitano Tem um nome Esqueci o nome Gostei Para você ter uma ideia A menina lá mandou Cantar o louro no WhatsApp Para ele do lado Ele pegou e compou Um videoclip Em tempo X Lá cortou o vídeo Chegando a ponto De pegar cada nota Musical do canto dela E fazendo os ajustes Gráficos em cima Limpando Então a coisa assim Fica fascinada É correto Sério Não sei Mas é uma nova mídia Uma nova apresentação Que surge Assim como a ferramenta De desenvolvimento de software Hoje Que muitas vezes A pessoa Autotune Exatamente As pessoas Acabam nem conhecendo Os fundamentos Da computação Mas gera toneladas De código As fábricas de software Que tem em alguns países E isso Sobre esse autotune Tem um desses programas Estilo The Voice Americano E a jurada Eu acho que era Demi Lovato Demi Lovato E aí tem um cara velho Velho comparado Com o público normal Dessas coisas Mas era um cara Que entendia de música Sabia compor Só que ele não tinha Uma voz muito boa E muito menos Ele era um showman E aí ele começou a cantar E o pessoal lá A banca criticou Aí ele chegou pra ela E disse Eu sei cantar Você só canta Por causa do autotune E parece que é verdade O pessoal famoso Muitos deles não sabem cantar O que é a voz? O que é a voz? É uma sequência De senoides compostas E aí você tem o time Que não sei o que Fazer cair no tempo certo Você pega e vai ajustando Com o software E isso você traz aquilo No momento que tem que ficar É quase que já Você compor a música Por inteligência artificial Tem também aquele Os quadros pintados Por um programa De inteligência artificial Aí a gente teve A outra palestra A palestra lá do Qual o nome? Do Do E ele falou sobre Essa questão Da inteligência artificial Aí só tem A inteligência artificial Dando o álbum Da professora Ele vai longe A discussão ele vai longe A discussão ele vai longe A discussão ele vai longe Dando o álbum Dando o álbum